Churrasco, pão, chimarrão, pantalho, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, pão, chimarrão, pantalho, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer